Acho que eles escolheram bem os personagens para nos apresentar. Parecia que fizeram realmente as pessoas. Eu gostei do filme por causa que ele é bem criativo. Eu achei o filme muito legal e eu achei que ele é muito bonito. Ah, eu gostei bastante do filme. Eu achei que ele deu espaço para muitas, para ter várias opções de finais diferentes e assim que você consegue, além dessas dificuldades, você vê que eles conseguem ser felizes com o que eles têm e sei lá, eu achei legal.